bora continuar bora continuar tem um spot ali ai não e tem um ar vai dar um life solo é bom isso morreu e vral você baixou você baixa agora não deita que massa hein vamos botar lá pro armita laser feixe coisa de feixe de cima vem vem caramba já jogou ainda eita pega eita me infesta vem muito tranquilo muito tranquilo joga mãe errou 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 pega gato olha o gato olha o gato não to vendo ele parada ali toma toma mais antiga dali tem que subir tem que subir tem que subir bora 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 fica olhando fica olhando ai mesmo ai caramba ai caramba tem que subir ai caramba vai sair botrei eita Mais! Tem outro já? Desceu? Não Bora Por baixo Valeu Valeu Aquilo que a gente quer Nice Opa, ponto de save Tem aquele save aqui Opa Ah, tem bicho aqui Boa Agora Vamos falar com essa criatura Olá 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 Beleza Beleza Mas esse título Esse título não existe aqui O que é que ele tem pra vender? Opa Nectar Legal Vem aqui Vem aqui Olha com essa foice É massa machado Machado dá uma foice nesse aqui Eita Topzão, compadre Ó Esse aqui dá 69 Tem um... Não dá pra abrir a porta daqui Então Eita Volta Pra lá Posso bora Vem Vem Tranquilo, compadre Vem Onde é que tem mais aqui? Eita Eita Não sei Não sei Não Um forte ali em cima Ha A pouco Um 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 Deita Deita Morre 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 Matamos mais um Tem um lá em cima Um forte Ah não, desceu ele Ah tá limpo Tem outro Vou matar esse aqui logo antes que ele... Nasce Boa, matamos um Cadê o outro? Me mataram? Boa Boa é assim, compadre Tem uma passagem ali já Boa Boa Tem aquele save aqui Beleza então Bora simbora Canto fechado né Vamos usar uma... Uma doze Deixa eu dar um jeito aqui Nada por aqui Bora continuar Opa Oh Vem em cima More, more Morido Morido Nice Outro No Não dá pra derrotar Não dá pra destruir o monolito ali que a gente veio de lá né opa estranho né estranho cadê ele? ah é, ta na parte de cima é matar? não, matar quase mais é isso não, só luz né opa conhecimento boa pronto né bora errou quase brau ferro forjado ferro forjado humm sai truncos pra cá vamo dar uma olhada aqui ferro ferro forjado basicão, bora se bora por aqui ele continuou mas eu vou aqui em cima vai que a gente encontre alguma coisa não um item raro nada aqui, então bora ah, aquele bicho novo ele mesmo ele deu um delayzinho que ia atacar tem que tomar cuidado com isso só bem deita, compadre bora bora seguir o caminho nada né então nada né então vamos dar uma olhada aqui em cima ver se a gente encontra alguma coisa poxa, eles pararam olha ali em cima que louco eita mais descida passagem ferro galvanizado boa ver se a gente encontra alguma coisa aqui esses ovos aqui ah, dá pra tirar pra derrubar entendi vem não, vem não explorador olha aqui logo ferro forçado ferro forçado forjado vem baúzinho lá em cima pega ferro galvanizado ferro galvanizado deita deita, 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 deita oxe cabrão? caramba desce desce descei com outra coisa aqui sim ainda pegou haha cara to esquivando não ta pegando boa Bora Tem algum bicho aqui em baixo Pega Pra que lado ai? Ah tem uma passagem ali Vamos dar uma olhada aqui Acho que aqui não tem saída né então Amuleto de escarnio Hummm Legal Ah tá aqui Vamos embora Hummm É pra cá mesmo A passagem Bora simbora Menta aquele save aqui Nice Será que é boys hein? Santuário corrompido Bora Caramba Caramba Errei Caramba errei Hummm Legal No 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 Hã 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 Caramba, o que é isso? Nossa, que massa Agora pegou tempo Aí ele caiu de novo Ai sim Glândula reluzente Tem alguma coisa pra cá? É, acho que nada Passagem aqui, vamos embora Caramba, que massa, hein Bora Beleza É, saímos do outro lado Ótimo Vamos ver se encontrou um monólito aqui A gente pega o monólito e volta lá na mecânica Ver o que ela vai dar Tá aqui a passagem, boa Bora lá Bora E aí, mulher O que é que tem pra nós hoje? Vamos lá O que? O que é que tem pra nós aí? É, melhor ter que prestar meu tempo Eu tenho trabalho pra fazer E aí E aí Vamos lá E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto